o primeiro trato do dia da criação de ovelhas aqui hoje capinhaçu pouquinho de silagem vou mostrar a vocês as ovelhas que estão recebendo alimentação né e o porquê as ovelhas entraram essa semana como se fosse um confinamento as ovelhas que estão para parir e as ovelhas paridas já estavam né a borregada aí ó então aqui nós temos todo esse lote aqui está parido ou está já parida né exceção de algumas que estão fraga aqui mesmo temos três ovelhas para parir aqui mais outra e assim por diante ó do rebanho aqui já está com cria marazinha então tem que receber essa alimentação todos os dias do curso aí ó mais aqui aqui são os boeguinhos novos nasceram por agora aqui mais esse aqui é tudo lógico primeiro trato aí ó e aí e aí E assim o trato está feito pela manhã Gostado do vídeo Se inscreva Deixe seu like E faça um comentário Um grande abraço Um grande abraço